Deixa aquele likezão para ajudar a gente, se ainda não for inscrito, se inscreva no canal, deixe seu comentário, sua opinião, o que acharam do vídeo, o Lula, ele teve coragem de falar que tem motoboy que usa fraldão, porque não tem banheiro na moto dele, gente, é isso aí, é o, não vou falar a palavra não, mas é uma sacanagem, é uma sacanagem, você tem banheiro, quem tem carro aí, tem banheiro dentro do carro? Tá pegando o coletivo, tem banheiro dentro do coletivo? Pô, velho, você é uma palhaçada, mano, você vai num posto, tem banheiro na moto, ninguém usa fraldão não, cara, ninguém usa fraldão para trabalhar de motoboy, gente, olha, seja o tipo, nossa, chega a dar nojo de ouvir um negócio desse, nojo, ah, que nojo de ouvir uma coisa dessa, nojo, ó, vou meter em posto de vocês, vocês agora vão ganhar menos do que ganhava, tá legal esse negócio de Uber aí, 3 mil, 4 mil, porque tem Uber que faz, é, não, vocês vão ganhar 30 real por hora, 30 real por hora de aplicativo ligado? Não, é 30 real por hora em corrida, vai acabar, vai acabar, eu rodei no Uber durante 4 anos, não vai, não dá certo, gente, a mão de obra do carro é brutal, o carro fica ligado muito tempo, então ele estraga muito, combustível, o carro ganha 30 conto por hora? Não existe, hora de corrido? Não existe, gente, daí não existe, infelizmente, fizeram o L a maior parte dos motoristas, 90%, 80%, 90% dos motoristas, dos motoboys, fizeram o L e agora tá aí, né, espero nunca precisar voltar, né, pra esse, até porque não vai ter mais, agora vai voltar, cara, cara, o cara vai trampar de quê? Ah, aconteceu um entrevista, perdeu o emprego, você tinha o Uber, você tinha o iFood, você tinha essas paradas aí pra você trampar, e agora? Acabou, gente, acabou, isso aí, se isso aí passar, acabou o aplicativo, acabou o transporte do aplicativo, eu trabalhei, sei como é, já não dava, já não dá pro cara, pra ganhar 3, 4 pilas, o cara tem que ralar muito, agora tem gente que aluga carro pra trabalhar, acabou, acabou, infelizmente, esse pessoal aí vai conseguir destruir o nosso país, vai conseguir, e olha que Uber virou uma utilidade, como é que é aquela palavra lá, utilidade pública, né, necessidade, sei lá, tipo internet, ninguém vive mais sem internet, ninguém vive mais sem Uber, e o cara vai acabar com o aplicativo aqui, ô, aqui tá, perfeita, perfeita gigante,